Oi pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma pulseirinha infantil, mas se você mudar aqui os enfeitinhos, pode ser de adulto também, tá? Você pode utilizar as bolinhas aqui, as miçangas que você quiser. Aqui eu coloquei dois, quatro, seis, sete miçangas, que eu acho que já vai estar bom para um pulso de criança, né? Então, essa linha que eu estou utilizando é a polipropileno, né? Da Lisa, marca Lisa. Essa miçanguinha, ela tem, deixa eu medir aqui, 8 milímetros, tá bom? Cerca de 8 milímetros que essa miçanguinha tem. Então, eu comprei um pacotinho assim, olha, tá? Botei aqui dentro desse potinho, que eu adoro esses potinhos para colocar minhas miçangas. Eu paguei 3,50 no pacotinho, veio 83 pecinhas dessa, tá? Eu fiz a conta aqui, saiu em torno de 4 centavos e aquele monte de número atrás. Então, eu arredondei para 5 centavos. Então, cada pedrinha dessa saiu por 5 centavos, tá bom? Aí, você vai utilizar aqui. Eu botei sete, então eu vou botar mais uma para uma em cada ponta para fazer o fechamento, que eu vou fazer o fechamento de ajustar, tá? Então, é isso. Acho que eu já vou até colocar aqui. Não, vou colocar agora não, vou colocar depois. Então, já passei aqui todas elas, né? As sete e dei um nozinho aqui, ó, na ponta do fio, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, tá aqui, a ponta do meu fio tá pra cá, pra mim e a linha que tá no novelo tá vindo aqui, ó, nesse lado. Eu vou trabalhar aqui, ó, depois das bolinhas, ok? Então, aqui eu vou fazer o meu o meu anel, né? Eu vou fazer uma correntinha, tá? Dessa forma. Aí, eu pego uma bolinha aqui, uma miçanga e vou fazer aqui, ó, vamos contar quantas correntinhas. Já fiz uma, né? Duas, três e vou ver se é o suficiente para abraçar aqui a minha bolinha, tá? Aí, você vai ver aí a quantidade de correntinha que você vai fazer vai depender do tamanho da tua bolinha, da tua miçanga, ó. Três correntinhas é o suficiente aqui, tá? Para abraçar esse tamanho de bolinha. Uma, duas, três. Fiz um ponto baixo, você viu, né? Que eu fiz um ponto baixo após a miçanga. Fiz mais três correntinhas, puxo outra bolinha aqui e vou fazer mais uma, um ponto baixo, dessa forma. Olha, faço três correntinhas e vou fazer outro ponto baixo. Então, você vai fazendo assim até terminar todas as suas bolinhas, tá? Todas as suas miçangas. Eu vou fazer aqui e já volto, tá? Eu tô utilizando a linha branca que é para sobressair bem as cores, tá bom? Mas se você quiser utilizar outra cor, fique à vontade. Terminei aqui, olha. Fiquei com a média de oito centímetros, que eu já medi aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó. Essa linha aqui, você deixa ela aqui, depois a gente vai trabalhar com ela. Fiz as três correntinhas e vou vir aqui, ó. Olha só. Você pode vir aqui do lado, ó. Afastar aqui um pouquinho e vir aqui do lado e pegar o... o teu... a toalhinha, que você usou como fio condutor, né? E você pode fazer outro ponto baixo aqui, ó. Olha só. Aí é só puxar aqui, que vai ficar dessa forma. Ou então, você pode fazer o ponto baixo dentro desse ponto baixo, olha. Assim, ó. Conforme eu vou fazer. Olha. Não se importa se ficar afrouxando, porque esse fio aqui, ele tá conduzindo, né? Então, depois é só a gente ajustar ele. Um... Olha só. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, olha. Dentro do meu ponto baixo que nós fizemos do outro lado e... fiz o ponto baixo, né? Agora aqui, ó. Faço mais três correntinhas. Vou lá no outro lado e... faço o ponto baixo dentro do ponto baixo. Desse jeito, ele fica bem certinho. Olha só. Tá vendo? Olha que bonitinho que tá ficando. Aí aqui, você vai fazer três correntinhas. Vai lá dentro do outro ponto baixo e vai fazer outro ponto baixo. Dessa forma, a gente vai trabalhando até o final. Se você já quiser fazer deixar só desse jeito, só com as correntinhas, tá ótimo. Mas você ainda pode fazer só com as correntinhas assim de um lado e do outro, tá bom, né? Mas você ainda pode deixar ela mais bonitinha ainda. Você pode fazer até de dois modelos. Fazer um modelinho assim, que é só com as correntinhas. Olha que gracinha. E você pode fazer também de outra forma que vai... Vai... Aí você vai... É... Ter outro valor, né? De preço. Então, olha só. Aqui já fiz o ponto baixo, né? Aqui a gente vai fazer, olha, não vai fazer ponto baixo aqui, não. Aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, vai introduzir aqui e vai fazer um ponto baixíssimo assim, dessa forma. Aí você vai fazer uma correntinha. Olha que lindo que tá ficando. Tá? Aí a gente pode fazer aqui, olha, você vem aqui dentro do... do teu... das tuas correntinhas que você fez e vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai vir aqui no teu... na cabecinha do teu ponto e vai fazer um ponto baixíssimo. dessa forma. Aí você vai vir aqui dentro e vai colocar outro ponto baixo. Olha. Tá ficando assim. Você vai vir aqui, vai fazer três correntinhas, vai vir em cima aqui do teu ponto baixo dessa forma e vai puxar um ponto baixíssimo. vai colocar outro ponto baixo aqui, tá bom? Olha só. Tá ficando assim. Aí você vai... faz três correntinhas novamente. vai lá na cabecinha do teu ponto baixo pegando os dois fios, as duas alcinhas e vai puxar aqui, olha, um ponto baixíssimo. Vai fazer aqui outro ponto baixo. Ficou assim, com três... com três... três pétalas, né? Aí você vai vir aqui, olha, pro outro lado, pra outra bolinha, outra miçanga, né? e vai fazer a mesma coisa. Uma, duas, três correntinhas e vai fazer ponto baixíssimo. Vai lá dentro das correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e faço outro ponto baixíssimo. aí vem aqui dentro da correntinha e... faço um ponto baixo. Ainda tá faltando uma. Olha só. Que gracinha que tá ficando. Você pode fazer com dois picôzinho ou com três. Igual eu fiz aqui. Tá? Vamos botar mais um aqui pra ficar com três. e faço um ponto baixo aqui, ó. Fiz os três, já pulo pra próxima bolinha. E começo tudo de novo, tá bom? Olha como é que tá ficando. Tá? Tá ficando assim. Gente, olha só. Voltei aqui, eu desmanchei e fiz só com dois pontos. Só dois pontos picô aqui, tá? em cada miçanga. Eu achei que ficou melhor. Tá bom? Aí você vê aí, passa o seu teste e vê qual que você vai gostar mais, tá? Com três pontos picô ou só com dois. Eu gostei mais com... só com dois aqui. Tá? Vou fazer aqui até chegar aqui e já volto. Cheguei aqui no final. Olha aqui, eu deixei bastante fio aqui, que eu vou fazer a parte do fechamento aqui depois com esse fio, né? que foi o fio condutor. Aí aqui, olha, com dois pontos picô aqui ficou melhor porque as bolinhas são muito miudinhas, né? Então, com três eu achei que tava ficando muito embabadado, eu não gostei. E o bom dessa carinha aqui linda é que ela tem dos dois lados, olha só. Então, não vai importar o lado que a criança colocar a pulseirinha, que ela vai ficar bonita do mesmo jeito, tá bom? Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Deixa esse fio condutor, não tem problema, deixa ele aqui, tá? E você vai trabalhar aqui. Já fiz dois pontos picô e como a gente tá aqui no... no nosso... no nosso... na nossa ponta, vou fazer mais um aqui. Olha, vou continuar aqui, vou fazer aqui, ponto picô, continuar trabalhando aqui do outro lado, normalmente, olha, e vou fazer dois pontos picô, já fiz um e vou fazer o outro. Dessa forma. aí vai ficar dois para um lado e dois para o outro lado, e já vem aqui para a outra miçanga fazer o outro ponto picô, dessa forma, tá vendo? Deixa eu só afrouxar aqui para te mostrar. Ó, tá vendo? Esse fio aqui, eu fico condutor, eu puxei ali, ele... ele apertou aqui, tá vendo? Ele apertou, ó, aí você vai deixar ele bem esticadinho, mas não tanto também, né? Você vai ajustar aqui para ficar bem, as tuas carinhas bem bonitinhas aqui, tuas bolinhas bem bonitinhas, tá? Depois a gente vai dar um nozinho nele aqui com a agulha para poder ele travar. Olha, aí trabalhei aqui, passei aqui para o outro lado, né? Fiz dois pontos picô da mesma forma e agora você vai seguir trabalhando igual você estava trabalhando ali do outro lado, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu volto para te mostrar como está ficando. Terminei aqui, vocês podem ver que está aqui o fio condutor, né? E agora eu terminei aqui. O que você vai fazer agora? Você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, 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 e vai fazer as correntinhas para poder a gente finalizar, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu medir aqui, ó. Fiz dez correntinhas aqui, agora deixa eu medir. Tá com... É, dez para cada lado, eu acho que vai estar bom, porque eu pesquisei e vi que a medida de um pulso infantil é treze centímetros, né? Então, vai dar bem para fazer o negócio regulado. Dez, eu vou botar doze, doze correntinhas para poder ficar bem tranquilo. Doze correntinhas, vou cortar aqui o meu fio. corta um pouco longo para você não ter problema depois de do arremate, tá? Agora aqui, ó, sobre esse fio. Com esse fio aqui, nós vamos fazer essas correntinhas, tá bom? Olha só. Você vai pegar ele aqui, tá bem certinho aqui, bem ajustadinho. Vou fazer aqui, ó. Viu como é que eu fiz? Eu puxei esse fio, ó. Vim aqui na outra perninha e puxei ele aqui, ó. Vou fazer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver com quantos centímetros ficou, ó. Olha lá, tá medindo dezessete centímetros. Então, está ótimo. Aqui, nosso fio já tá cortado, né? Olha, só a gente ajustar aqui e aqui eu vou colocar uma bolinha em cada ponto. Em cada ponta, né? Melhor dizendo. vou colocar colocar uma vermelhinha. Não, a vermelhinha não, que ali tá, com a ponta tá uma vermelhinha. Vou colocar uma azul e uma rosa. Azul não, Que é lilás, aquilo ali. Então, aqui, sete, oito, nove. Gastamos nove bolinhas. É só você fazer a conta aí e ver quanto que dá nove vezes cinco. Quarenta e cinco, né? Se eu não me engano. Ai, ai. Quarenta e cinco centavos que você gastou de miçanga. Mais uns vinte centavos da linha, vinte, trinta centavos, mais ou menos, você vai ter gasto menos de um real. Ai, você vai fazer aqui assim, Você vai prender aqui. Ainda tem, ainda tem embalagem, né, gente? Por isso que eu tô falando assim. Menos de um real. Você ainda tem, essa agulha não vai, não vai prender aqui, mas não tem problema, que aqui é só pra gente pendurar a bolinha mesmo, tá? Seu, seu enfeitezinho. Então, aqui você vai dar um nozinho, aperta aqui. Você vai vir encaminhando aqui, ó. A bolinha tá ali pra dar um charmezinho, né? Aqui eu vou dar um nozinho. Olha só. Dou um nozinho, passa esse fio de volta pra lá. assim. Aí aqui eu vou cortar o fio. e vou queimar essa pontinha. Sempre com a chama mais clara, tá? E aperto. Pronto. Ficou assim. Tá vendo? Dá nem pra ver, né, onde queimou. Se você queimar com a ponta da chama, a toalhinha vai ficar preta, tá? Pode ser a cor que for, da linha, que ela vai ficar preta. Então, ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, que eu fiz aqui. Vou dar uma pausinha aqui pra mim fazer. Eu esqueci de te falar que aqui, olha, eu passo cola branca, passo cola branca aqui na ponta e deixo secar. Então, ela fica durinha e passa facilmente, olha, pela bolinha, tá bom? Olha aqui, viu? Passa facilmente, olha, sem precisar da agulha, tá? Aí, eu esqueci de falar isso no início. Tô falando agora, tá bom? Já coloquei aqui as duas pontinhas, mudei a cor, porque eu vi que tava rosa, né, aqui. Aí ia ficar rosa aqui também ou no kit, né, quis fazer cor diferente das duas pontinhas. Aí peguei as cores que tava mais pro meio e coloquei aqui nas beiradinhas. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar a toalhinha que tá vindo do novelo, deixa um pouquinho sobrando assim, você vai fazer o nó corretiço, né? E você vai juntar aqui assim, ó, dessa forma. As duas partes, tá bom? Essa pulseirinha vai ficar pra uma criança bem pequenininha, né? Se você achar que tá pequena, você faz essas correntinhas aqui maior. Como eu já falei pra vocês que eu não tenho criança, então, às vezes, pra fazer as coisas de criança, fica bem difícil pra mim. aí eu vou pegar aqui, ó, tô com as duas partes aqui, uma ponta pra cada lado assim, ó, formando um X, tá? E vou fazer aqui ponto baixo, dessa forma, abraçando, abraçando as duas partes aqui, tá bom? Olha, uma, duas, três, não deixa nem muito folgado e nem muito apertado, tá? três, quatro, desta forma. Tá bom? Aí aqui, olha só, deixa eu dar uma correntinha aqui pra te mostrar. Aí ele corre, ó, pra um lado e pro outro, tá bom? Aí aqui, o que você pode fazer? Pra dar um acabamento melhor, tu vem aqui, ó, já dei uma correntinha, tu vai virar pro outro lado aqui, ó. Aí tu vai com todo o cuidado, tu vai pegando aqui, ó, só essas alcinhas aqui, que ficou aqui do ponto baixo, ó. Pega duas, aí tu vai fazer... Olha só, só ter paciência que tu consegue, tá? Ó, puxei aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí pego mais dois, com cuidado pra não pegar as correntinhas lá de baixo, né, da alcinha, e vou fazer outro ponto baixíssimo, tá? Isso aqui é só pra dar um acabamento e ficar mais bonitinho. Aí pego aqui mais... mais duas alcinhas, e vou fazendo isso até acabar as alcinhas aqui, tá? Deixa eu puxar aqui pra me enxergar melhor, enxerguei aqui, ó, tem duas alcinhas aqui, viu? Aí você dá uma afrouxada pra tu enxergar melhor, tá? Dessa forma aqui, aí vai ficar com o acabamento, olha só que bonitinho que ficou, parece até macramê, né? Aí é só tu cortar aqui, já peguei todos os fios, vou dar uma correntinha aqui, vou cortar, puxo aqui, e vou pegar esse outro fio aqui e vou dar um nó aqui junto com esse, tá bom? Olha só. Vou dar um nó aqui pra dar o acabamento. dar outro novo, dar um nozinho duplo agora. Agora eu aperto. Sempre que você for fazer essas partes assim, de acabamento, passam sempre pro lado de fora, olha, viu, ó? Aqui, ó, corre muito bem, tá vendo, ó? Só puxar pro lado certo, né? Ó, viu? Tá correndo, agora o outro lado, ó, correndo perfeitamente. Então, pra colocar no pulso é só abrir aqui e pra fechar é só apertar, né? Então, agora a gente vai, ó, vai cortar aqui e vai queimar. Eu gosto de cortar um de cada vez. Corto aqui, queimo, ó. Ficou bem seladinha, né? Corto aqui, ó. E selo. Dessa forma, tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero muito que você tenha gostado, tá? Vou botar aqui pra você ver como é que ficou. Deixa eu ver se cabe, né? Não cabe. Então, a nossa aula de hoje foi essa. espero que você tenha gostado, olha, as carinhas felizes. Espero que você tenha ficado muito feliz com essa aula. Vai alegrar a criançada aí, né? Com esse mimo de pulseira, com a coisa mais linda. E você faça as contas aí de por quanto você vai vender, tá? Aí tu pode fazer também o brinquinho pra combinar. Aí tu inventa aí, tá? Olha, a coisa mais linda. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário, o que que tu achou. Se você gostou mais só com as correntinhas aqui em volta, ou se você gostou mais com os picô, tá bom? e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.